Senhoras e senhores, chegamos! A Ingrid veio pro Legendários participar do Pequenos Notáveis e voou no nosso palco com patins. Olha o que ela fez! Meu Deus do céu! Até a Cláudia Leite ficou fã da Ingrid. Olha a habilidade dela. Dá até pra esquecer que essa fofurinha tem só 7 anos de idade. Isso é resultado de muito treino. A Ingrid é muito dedicada ao esporte. Ela treina 3 horas e meia por dia, todos os dias. Você tem noção? Isso dá quase 24 horas por semana. Essa menina passa praticamente um dia inteiro por semana em cima das rodinhas. A nossa garotinha radical já está chamando a atenção e tem mais de 4 mil seguidores no Instagram. até um canal no YouTube, todo filmado pelo pai dela, o Dennis Clay, que aprendeu a patinar só pra estimular a filha. Acredita? E aí, galera! Vamos descer esse viaduto! Isso é que é apoio! Que paizão! A história dessa família é tão linda, tão rechada de união e dedicação um ao outro, que eu fiz questão de viajar pra Cuiabá pra conhecer de perto. E aí, fechando a porta da van aqui, senhoras e senhores, chegamos em Vázia Grande, uma cidadezinha dentro da Grande Cuiabá e a gente está bem perto aqui da casa da Ingrid. O Dennis Clay e a Maria José, os pais da Ingrid, estão lá dentro. E o Dennis Clay é um daqueles caras que, sabe, paizão, tipo eu, um dos caras que eu gosto. Ele é dedicado, é aqui já, é aqui já, é dedicado ao extremo, a filha. Ela mudou a própria vida pra poder ajudar a filha. Isso eu admiro demais. O cara! Que legal! É a família da Ingrid, não é? Dennis Clay, meu parceiro, que eu já conheço. Em primeiro lugar, eu quero saber como é que foi pra ver ela na TV? Ai, foi emoção, né? Foi emoção? Ela não tem noção do que ela fez. Mas pros amigos, pra família, todo mundo, nós torcendo por ela. Você conheceu o quarto dela? Vamos lá. Vamos lá? Dá licença. Licença. Olha só, tudo de patinho já, né? Dá pra ver? A Ingrid é bebê ainda, ela dorme com a gente. Ela dorme com vocês. E aonde é que está essa menina? Está na escola. Está na escola agora? Tá. Será que eu posso roubar ela hoje? Vamos lá, né? Roubar ela da aula um pouquinho? Pode. Vou buscar ela. Vocês me levam lá? Sim. Sim, então vamos. Eu achei esse patinho já aqui fora, gente. Ele é de alguém? É de alguém. Bonitinho é demais, né? Eles estão indo lá pra van. E vocês viram que por essa primeira conversa, já deu pra ver que esse dia vai ser realmente inesquecível, né? Pelo menos a primeira ação que a gente armou vai bater direto no coraçãozinho da Ingrid. Quer ver? Olha com o que a Júlio Salimene está agora. Leon, eu estou aqui com a Fabiola da Silva, mas eu não vou nem apresentar. Eu só vou mostrar. Dá uma olhada. A gente está aqui em uma das maiores pistas de skate, patins, esportes radicais do Brasil. Eu estou do lado de uma lenda. A Ingrid é uma menininha de sete anos e ela é muito sua fã. Você é, assim, a inspiração da vida dela. Esse aqui é o pai dela. Ele começou a patinar pra poder ensinar ela. vendo vídeos no YouTube, ensinar as manobras. Olha que legal. Toda estilosa. Olha, 36. Ela é toda equipadinha já. Toda carismática. E é legal que ela começou super jovem. Backflip, menina. Olha. Olha que danada. Você já fazia isso com sete anos? Não, né? Com sete anos eu estava brincando de boneca ainda. Ela vai ser muito boa. Se ela der continuidade, dá pra ver quando a pessoa leva jeito. Você acha que ela tem talento, então? Ela tem talento. Ela é boa mesmo, né? Ela tem uma noção, assim, né? De como dominar a rampa. Ingrid, vem cá agora. Vem. Vem aqui comigo. Eu quero falar com você. Agora que eu vi você aqui, eu não tenho dúvida nenhuma que você tem um dom. Você é muito boa. Você domina tudo da movimentação, o seu pezinho, tudo. Você é muito, muito boa. Você tem um sonho, assim, de patinar em algum lugar? De algum jeito? Patinar no Gela. Patinar no Gela. E conhecer a Fabiola da Câmara. Ah, e conhecer a Fabiola, é verdade. Esse é outro sonho que você tem, né? A Fabiola, a Fabiola, ela é muito ocupada. Mas eu falei que eu vou mandar seu vídeo pra ela, tá? Pelo menos ela vai ver seu vídeo. Mas se você quiser, a gente pode ir todo mundo agora lá pra São Paulo, pra você patinar no Gela. E realizar esse seu sonho. Você quer? Dá um clima. Quer? Linda. Vamos, papai? E vai conhecer o gelo. Me segura, tá? Princesa. Tá ganhando confiança, ó lá. Peguei. Você achou que não era gelo? Não? Que frio! Que frio, né? Então, olha só quem tá chegando pra patinar com você. Vai sozinho, Rúlio, vai sozinho. Vai, vai sozinho. Vamos continuar seu dia inesquecível lá, então? Vamos. Vamos? Vamos. Dá um beijo. Linda. Que frio, que frio, que frio, que frio. Vem cá aqui comigo. Vem cá, deixa eu conversar com você aqui. Deixa eu te falar uma coisa que eu tinha pra te contar. Sabe quem que vem aqui direto nessa pista? Sim. Quem? Fazer lá de cima. Ela vem sempre. Você não sabe, a gente tentou tanto falar com ela. Juju foi, ligou pra ela. Foi, mas é que ela é super ocupada, né? Daí ela tá viajando. Tá vendo uma viagem? Ela tava viajando. A gente tentou tanto trazer ela. Porque a gente sabe que ela anda aqui sempre. Sabe que o seu sonho é conhecer ela. Mas ela viajou. E ela não tava. Ela foi pra fora e não tava aqui. Olha o bico. Olha o bico. Olha quem chegou aqui assim, apavorando desse jeito. Que prazer em conhecê-la. Só te conheci nos vídeos. E onde você vai toda linda? Rosinha? Seguiu só quem que veio fazer seu dia inesquecível? Quem foi que você falou pra mim? A gente tava lá na sua casa quando eu perdi pra você assim. Quem é o seu maior ídolo? Quem você queria conhecer? A Vila da Silva. Que linda. Ela veio aqui. Ela não tava viajando nada. Ela veio aqui só pra fazer seu dia inesquecível. Vocês poderiam andar juntas. Gente, olha só essas duas. Dois talentos gigantes se encontrando. Uma lenda do esporte com toda a sua generosidade. Passando um pouquinho dos seus conhecimentos pra uma pequena aprendiz cheia de vontade. Olhando assim, dá pra acreditar que na verdade, uma tá inspirando a outra. Esse dia inesquecível foi muito especial. Eu adorei contar essa história de hoje. Não só porque eu conheci a Ingrid, essa princesa inspiradora, completamente dedicada a essa paixão que é o patins. Ela que passa mais de 20 horas treinando, sempre com um sorriso no rosto. Uma garotinha de 7 anos de idade que já inspira crianças e adultos a seguirem seu exemplo. Mas também porque eu adorei ver a relação de parceria dela com o pai. Eu que também sou pai. Eu sempre fico muito emocionado com o tamanho de dedicação, paixão e, acima de tudo, confiança na filha. O Dennis Clay faz tudo isso porque a paixão que ele sente pela filha é maior do que qualquer coisa. E aí, Dennis Clay, me diz aí, como é que fica o coração do pai tão orgulhoso, tão dedicado? Pois é, é um sonho dela, né? Já pensou? Realizou, tão pouca idade, que lindo, né? Só emotiva ela a crescer, né? Aprender cada dia mais. E as pessoas que seguem ela, vê ela praticando esporte, isso é gratificante pra gente. Valeu, Dina, esqueci? Tanto pra mim quanto pra ela. Imagino, imagino. Que bom. Muito obrigado mesmo. Com essa família e toda essa garra, a gente pode ter certeza que a Ingrid vai chegar muito longe. Seja em cima das rodinhas ou não, ela vai chegar onde quiser.